Olá pessoal, acabei de receber aqui pelo correio via PAC, que é uma encomenda do Mercado Livre, que eu comprei uma mesa digitalizadora da Genius, uma EasyPen i405X. Então eu vou fazer a abertura aqui para vocês, como eu costumo. Eu gosto sempre de, quando eu compro alguma coisa nova, gravar aí, gravar a abertura do pacote e publicar no YouTube. E depois, claro, como eu costumo, publicar dicas sobre equipamento. Como vocês podem ver, ela vem embalada, bem bonitinha. A caixinha original. Bacana, vamos abrir agora o pacote em si, né? A caixa, vou dar uma faquinha aqui. É bem embalada. Eu comprei via PAC, moro no Paraná, encomenda veio de São Paulo, levou 7 dias. Ainda com os feriados de final de ano aí, achei que veio rápido. Vou deixar o pacote aqui do lado. Legal. Comprei essa mesa aí digitalizadora para poder fazer alguns trabalhos, né? Que necessitam de mais detalhes e com, onde com o mouse não é possível. Assim, lá vem uma caixa sobre a caixa. Vamos tirar ela aqui. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Tem a mesa em si, ela vem bem embalada. Aqui está a mesa, como eu comentei, é uma, deixa eu virar aqui para vocês poderem ver, é uma Easy Pen i405X. Tamanho bacana, ali com uma proteção. Na verdade é um plástico legal, bacana. Pode ficar com o drive, uma pilha para a caneta. Caneta. A ponta das canetas, né? Aparentemente. E é isso, pessoal. É isso. Esse foi o despacotamento aqui do... De uma... Da mesa digitalizadora da Genius Easy Pen i405. Ok, pessoal? Vamos fazer alguns vídeos assim que... De como utilizar ela. Com algumas dicas e estarei publicando na sequência aqui para vocês. Ok, pessoal? Abraço e até o próximo vídeo.